O Brasil possui um programa muito antigo de alimentação escolar. Neste programa, nutricionistas criam cardápios saudáveis para as crianças brasileiras matriculadas nas escolas públicas. O programa também tem um punho social, apoiando agricultores familiares e mecanismos de compras de população em risco, como quilombolas, como indígenas. Uma das propostas de um novo projeto de lei de autoria do deputado federal Vitor Hugo, do PSL Goiás, é justamente a retirada na aquisição de alimentos da prioridade dada a essas comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombolas e, além disso, quer tornar a carne suína obrigatória nos cardápios das refeições fornecidas pelo PNAE. O projeto de lei torna o PNAE vulnerável a grupos de interesses de produtores da indústria de alimentos e aos mais diversos tipos de lobby. O atual governo tem tentado desqualificar a alimentação saudável de várias maneiras, propôs a reformulação do Guia Alimentar para a População Brasileira, pois acha que o mesmo não deve condenar alimentos ultraprocessados. O governo vive em conloio com corporações de refrigerantes e ultraprocessados, o que é muito perigoso. A obesidade infantil não para de crescer no país, o que aumenta o risco de diabetes precoce, infartos precoces, piora a imunidade. Vimos agora em tempos de pandemia que a obesidade aumenta o risco de severidade por covid e, quando aprendemos a comer mal na infância, tendemos a manter isso durante a vida. O governo serve justamente para proteger as populações mais vulneráveis. Cobre, fique de olho. Queremos um país onde as crianças possam crescer com saúde, um país que nos represente, que nos valorize, que nos dê orgulho. O país de Tom Jobim, de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, de Clarice Lispector e de tantos outros artistas incríveis e pessoas incríveis como você que merecem o melhor.